Amor, Adriana, você não cansa de tirar minha paciência, não? Não, olha aqui, eu trouxe uma flor pra você de presente, olha que linda! É piada, né? Não, por quê? Eu odeio flor, Adriana, o que você vem trazer isso pra mim? Não, mas meu amor, olha só essa flor, como ela é linda, olha só, tá vendo? Ela nasce esses botão, esses botão de rosas aqui, olha que pensão. Aí ela dá um cheiro gostoso, sabe? Parece que o seu cheiro... Eu não quero saber, eu não gosto de ganhar presente assim. Você é um burro, você sempre erra, Adriana. Eu não gosto de flor, você erra em todos os meus presentes. Esse tempo atrás você me deu um salto de uma cor que eu nem gosto. A paleta de roupa você nem acerta. Ah, Adriana, você só sabe errar, leva essa porcaria daqui. Não, calma, deixa eu explicar pra você. Pega essa flor, você cuida dela, essa flor é muito linda. Como se eu tivesse tempo pra cuidar de planta, né? Ah, pelo amor de Deus, vai, eu não gosto de ganhar de planta. Não, não, calma, deixa eu te explicar, tá? Olha, é só uma flor só. Eu vou pegar isso aí. Vai, eu não gosto. Eu vou jogar isso aí lá no terreiro. Fica com isso aqui perdido pra você ver. Tá bom. Tchau. Se põe no seu lugar, viu? Ah, faça-me o favor. Ô, irmã. Que que foi, Luciene? Que que é isso que eu acabei de ver? Você maltratando o seu esposo. Eu maltratando? Sim. Não vi nada demais. Por que que você tá tão irritado assim? Irmã, o moço trouxe o, né? Coitado do Adriano, trouxe a flor pra você com tanto amor e carinho. E pelo que eu tô vendo, todos os presentes que ele te dá, todos os agrados que ele faz pra você, você maltrata ele, irmã? Não tô entendendo o que que você tá achando ruim. O marido é meu. Ele é um burro. Toda vez que ele vem me presentear, ele dá o que eu não quero. Me dá sapato que eu não gosto, roupa que eu não suporto nem ver, que eu nunca vestiria. E flor, ah, pelo amor de Deus, a gente tá há 15 anos casado. Há 15 anos ele erra. Sempre me dá presente em data comemorativa, é errado. Hoje é nosso aniversário de casamento. Ele veio com aquela flor badarosca. De vez em quando eu vou pra jantar, algo do meu nível. Ah, pelo amor de Deus, você vem defender ele ainda? Irmã, o que vale é a intenção. Eu sou casada há 20 anos. Nunca que eu fui surpreendida com uma flor, com um sapato. Nunca. Você é uma boba, junto com seu marido. Mas o negócio é o seguinte, você falou que vale a intenção dele. Mas tudo bem, se ele tá sem dinheiro pra me levar num lugar melhor, né? Que ele fizesse um empréstimo, sei lá, passasse no cartão, se virasse. Mas eu mereço muito mais que uma flor. Sim, irmã. Realmente, você merece muito mais que uma flor. Só que eu vou te avisar. Cuidado. Daqui a pouco nem a flor você vai tá merecendo, tá? E um dia ele pode acordar pra vida e encontrar uma mulher que valoriza esses cuidados dele, tá? Você acha mesmo, Luciene, que ele vai largar de mim? Ele não é besta. Eu sou a mulher dos sonhos dele. Ele nunca vai largar de mim. Isso eu posso te garantir, tá bom? Tomara, irmã. Não é eu que tô desejando, né? Mas toma cuidado com as tuas atitudes. E eu tô indo lá, tá, irmã? Tchau. Tchau. Cada coisa que eu tenho que escutar. Oi, meu amor, esposa. Olha só. Eu vim fazer uma surpresa pra você. Acabei de receber. Como é que é dia que você não gostou da flor, eu trouxe esse presente pra você. Olha aqui. Toma. Eu não quero saber. Você é idiota. Eu já falei pra você não vir no meu trabalho, Adriano. Não, eu sei. Calma, é rapidinho. Só olha o presente que eu te dei. Daí eu vou embora. Eu sei, né, que você não gosta que eu venho aqui. Toma, olha aqui. Eu não quero nem ver. Eu sei que você tem um péssimo gosto. Eu não vou gostar. Ah, já falei. Quando tiver o que me dar presente, você dá presente. Eu vou lá e escolho o que eu quiser. Não, calma, esposa. Pera. Pelo amor de Deus. Olha só que linda. Olha aqui, ó. É só... É ridículo. Igual você some daqui, se meu chefe chega e vê você aqui, não vai dar bom. Vai? Ó, vou falar pra você de uma vez por todas. Eu tô cansado dessa situação, tá bom? Eu tô cansado de querer te agradar, né? E você não dá valor em mim, tá bom? Quer saber de um negócio? A partir de hoje, eu não quero mais nada com você, tá bom? A gente tá separando, tá? Como assim você vai se separar de mim? Não tô te entendendo. É o que você tá ouvindo, tá bom? Chega. Eu tô cansado de você me humilhar, tá bom? Vou procurar alguém que me valorize, tá bom? Chega. Você destruiu um casamento de 15 anos, tá bom? Nunca mais me procura, tá bom? Esquece que eu existo. Ah, deve ser mais uma gracinha dele. Ele vai acabar voltando, isso sim. Ai, irmã. Só tenho você pra desabafar. O que que aconteceu, irmã? Desculpa vir aqui na sua casa sem avisar, mas eu ando tão triste. Mas por que que aconteceu? Ah, depois daquele dia que o Adriano foi lá, né, no meu serviço e largou de mim, eu ando numa tristeza, eu perdi um grande homem. Eu até me relacionei com outras pessoas, né, como você sabe. Mas o último rapaz, nem bom dia me dava. E o Adriano me enchia de presente, né? Me dava cesta, me dava chocolate. Eu errei feio com o Adriano, né? É, irmã. E eu tava presente numa dessas, né, vezes, né, que ele sempre te agradava, né? E você maltratava ele. E eu até te aconselhei, né? Cuidado, irmã. Pra você não perder uma pessoa tão querida e tão amada, né? E aí, ó. Você perdeu, porque até ele se cansou. Mas o que eu faço, irmã? Eu vou atrás dele. Conversa com ele pra ver se ele me dá outra chance. Não, irmã. Eu não vou me intrometer. Porque eu fui clara com você aquele dia. Abre o olho enquanto há tempo. Você vai perder esse grande homem. Eu não vou lá, porque eu sei das feridas dele e da dor dele. Porque você foi muito rude, irmã. E também, eu vi que ele também tá com outra pessoa. Eles estão tão felizes. Ah, então. Ele deve ter encontrado uma pessoa, irmã, que ficou grato pelo carinho que ele demonstrava, né? Coisa que você só era dinheiro, joias, queria lugar chique. E agora você tá sem nada, né, irmã? Sem o simples e sem o elegante, né? É. E eu realmente errei feio mesmo. Mas eu vou ali tomar um copo d'água, que eu tô bem desanimada. Vai lá. Eu avisei ela, né, pessoal? Eu avisei. Que às vezes, o que vale são as pequenas atitudes. E não o financeiro. Muitas vezes a pessoa te enche de muita coisa, mas não tem amor. O Adriano tinha muito amor por ela. Mas ela não soube valorizar e perdeu. Cuidado você aí. Ter um grande homem ou uma grande mulher do seu lado e não saber valorizar pequenos detalhes e perder essa pessoa amada. Isso aconteceu comigo. Adriele? O que que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunte. Adriano, o que que você tá fazendo aqui na casa do meu namorado, do Gabriel? Já sei. Você descobriu o endereço e veio aqui fazer um barraco. Não, Adriele. O Gabriel é o meu irmão. Eu que te pergunto. Como assim você tá namorando o meu irmão? Como assim? Me explica melhor isso. Eu não acredito, Adriano, que o Gabriel é seu irmão. Você é meu ex-namorado. Eu nem sabia que você tinha irmão na época. Olha, já vou ser bem claro com você, tá bom? Presta bem até... Olha pra mim. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu não quero você namorando o meu irmão. Já não basta o que você fez comigo. Tem menos de três meses que a gente se largou, que você me abandonou, que você deixou sem nada. É? Agora você vai bancar o ciumento. Ah, se põe no seu lugar, Adriano. Eu tô feliz com o Gabriel. Eu amo ele. E você não vai atrapalhar a gente. Tá, você tá feliz com ele ou você está com ele só por causa do dinheiro? Você quer fazer com ele igual você fez comigo, tá? Olha bem no meu olho pra conversar comigo. Você tem essa mania. Você não conversa só no outro das pessoas. Me responde uma pergunta se tá com ele realmente por sentimento ou por causa do dinheiro? É porque eu amo ele. Que fique bem claro isso, tá? Eu larguei de você e fiz tudo o que fiz porque você mereceu. Só o que me faltava ainda é você dizer pra mim que eu mereci. Adriele, você me iludiu. Você me enganou. Você fez assinar um documento dizendo que era, né, outra coisa. E na verdade eu tava transferindo todos os meus bens pra você, tá? Já não basta o que você fez comigo. Você quer fazer com o meu irmão? Cadê o dinheiro? O dinheiro acabou. Tem certeza que o dinheiro acabou. Vai, fala pra mim. Não, não acabou. Tá tudo guardado. E você mereceu. Você era bobo, iludido. Você acha mesmo que uma mulher igual eu ia ficar com você bem? Ah, se põe no seu lugar. Você não foi o primeiro que eu dei o golpe. E eu vou revelar pra você a verdade. O Gabriel é outro tonto que eu vou dar o golpe nele. E você não vai me atrapalhar porque você me conhece. E você sabe com quem eu tenho contato. Eu acabo com a tua raça. Adriele, você não vai fazer a mesma coisa que você fez com o meu irmão. Você pode ter contato com quem você tiver. Isso não me interessa, tá bom? Você é daquele tipo de pessoa que só fica com as outras pessoas por causa de dinheiro. Você é interesseira, tá bom? Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Sabe por quê? Ah, por quê? O que eu acabei de gravar tudo que você falou. Eu já sabia que você estava vindo aqui. Quando o meu irmão mostrou pra mim a sua foto que eu olhei, tá bom? Eu olhei. Eu já vi que era você, tá bom? Eu não vou admitir você fazer a mesma coisa com o meu irmão. Eu vou te dar uma opção, tá bom? Qual opção? Vai me pôr entre a parede agora? Você vai sumir da vida do meu irmão igual você fez comigo, tá bom? Ou eu vou mostrar tudo pra ele. Melhor. Pra ele não, coitado. Que ele não merece passar por isso. Eu vou mostrar pra polícia, tá? E você vai ser, sabe o quê? Presa. Porque gente igual, você tem que ser presa, tá bom? Pessoas que só ilude a outra, mente, engana, usurpa da outra pessoa, brinca com sentimentos. Eu não vou aceitar isso. Então eu vou te dar a opção. Você escolhe. Ou você some das nossas vidas e nunca mais aparece. Ou eu entrego esse áudio aqui pra justiça. E a justiça vai fazer o que tem que ser feito com você. Não é justo você fazer isso comigo. Deixa eu continuar com o Gabriel. Eu prometo que não vou fazer nada com ele. Eu já falei. Não é justo eu fazer isso com você. E é justo fazer o que você fez comigo. Não é justo. Então some da nossa vida. Vai de uma vez por todas. Mas você vai apagar o áudio? Some da nossa vida de uma vez por todas. Eu sabia que no dia que eu tava me envolvendo com você, era o pior erro que eu fiz na minha vida. E aí gente, o que eu faço? Será que eu mostro esse áudio pra justiça? E faço essa mulher pagar por tudo que ela fez comigo? Ela me inundiu, ela brincou, ela mentiu comigo e tomou tudo que eu tinha. E ela queria fazer exatamente a mesma coisa com o meu irmão. Deixa aí nos comentários o que eu tenho que fazer. Nossa, que pressa que eu tô. Moça, moça. Moça nada, eu não tenho tempo. Você não tá vendo que eu tô indo na igreja? Não tenho tempo pra perder com o mendigo não. Tá bom, moça. Ah, vai se cuidar. Moça, moça. Ai, o que você quer? Será que você não tem alguma coisa pra mim comer, moça? Tô com tanta fome, moça. Eu, alguma coisa pra você comer? Eu não vim de um restaurante, eu tô indo pro culto. Ai, pode encher meu saco, vai arrumar um serviço. Ai. Aquele ali, ele é do mundo, ele não vai querer me ajudar também. Vamos ver. Moço. E aí, Curu, o que tá pegando? Tudo bem. Será que você não podia ajudar eu? Eu tô com tanta fome, moço. Então, né, mano, sabe? O bagulho é o seguinte, o bagulho é louco. Você tá precisando comer, colocar uma gororoba pra dentro? É, moço, tô com fome, hein? Não tem problema não, senhora. Aqui, ó. Dinheirinho suado, trabalhado. Pode ficar com esses 300 reais. Você tem certeza que a senhora tá precisando mais que eu, tô? Moço, você vai me ajudar com tudo isso? Tudo isso pra mim não é nada, moço. O importante é você matar a sua fome. Tenho certeza que esse dinheiro vai te ajudar você a comprar uma comida pra sua família, né? Que a senhora, com todo o respeito, é uma pessoa aparentada. Só tá passando por uma dificuldade, não é? Então, chegou a providência, senhora. Ô, moço, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Vamos ali comigo ali, sabe? Eu tô com uma dor aqui na perna, eu não consigo chegar até ali. É aqui, ali na esquina. O senhor vai comigo, ajuda eu. Ô, com certeza. Deixa eu ajudar a senhora, vem. Aí vem, senhora. Aí vamos. Nossa, irmã Débora, tá uma demora, né? Não abre a igreja ainda, mas... Olha lá os dois tipos que tá vindo. Será que aquele ali vai vir na igreja também? Ah, tá parecendo que sim, hein? E o que que tá ajudando aquela mendiga? Não sei não, hein? Deixa eu falar uma pergunta, sei lá, também, pedir ajuda pra você. Porque pra mim, quis me parar. Pra mim, ela pediu comida. Como se eu tivesse vindo lá de um restaurante. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem gente que não se enxerga, né? Sim. Mas pedir ajuda no caso, nesses lugares aí, né? Verdade. Ah. E ela é um tipinho ajudando ela, mas é um besta mesmo, né? Tá pós-caindo os dois. É, sorte aqui na igreja não tem esse tipo, né? Sim. E ainda tá vindo na nossa direção, ó lá, lá. Hum, será que eles vão vir pro culto? Meu Deus, se afasta, vai. Vai se tem piolho. Aqui, senhora. Que a senhora quer que tá? A senhora não tem certeza, mas aqui é uma igreja, né? A situação que a senhora tá, a situação que eu tô aqui, eles não vão nem aceitar a gente aqui. Não, moço, pode ficar tranquilo. Oi, meninas, tudo bem? Fica tranquilo, moço. É, eu quero falar algo aqui, quero que você participe. Não, aqui, deixa eu falar um negócio pra senhora. Eu já trouxe a senhora aqui, eu tenho certeza que essas mulheres pelas vestes dela são as mulheres de Deus, né? Mesmo eu, né, não, né, seguindo, né, os mandamentos de Deus, né, mas eu sei, eu creio muito em Deus, tá bom? Mas, moço, você tem que ficar aqui, porque você fez algo que, às vezes, eu lá dentro da igreja, eu não faço, moço, então eu preciso que você fique aqui. Não, mas senhora, eu não fiz nada demais, sabe por quê? Que é obrigação me ajudar as pessoas. Não é porque que eu não frequento uma igreja, mas eu sei o que temo a Deus, eu entendo que a gente tem que ajudar o próximo, ainda mais a gente tem, eu não fiz mais que é minha obrigação, tá bom? Eu vou deixar a senhora aqui na mão dessas mulheres que são as servas de Deus, né? As vestes dela já falam por elas mesmas, né? Então eu vou deixar a senhora aqui, tá bom? Eu tô indo, tá? Não, moço, você fica, fica, que agora eu vou falar aqui, é breve, tá? Não vou ocupar muito o seu tempo. Tudo bem, meninas, é hoje, vocês estão esperando aí, né? Alguém pra ministrar a palavra, né? E essa pessoa sou eu, meninas, sou eu que vou ministrar a palavra. Aí, irmã Débora, virou o quê aqui? Festa? Qualquer um vem trazer a palavra? Você tá de brincadeira, né, moça? Se põe no seu lugar, nunca que uma pessoa igual você ia trazer a palavra. E também, se viesse, eu nem ia dar atenção. Deus não usa esse tipo de pessoa, né, irmã? É, tá, pegou, tudo sujo, como é que vai vir falar de Deus, tudo assim, nessa situação? Ah, pelo amor de Deus, né? E você, moço, se põe no seu lugar. Ainda bem que você disse que não entra na casa de Deus dessa forma. Nem deve entrar mesmo, né, pra envergonhar o evangelho. Ah, dá licença, né? Vai, some daqui, moço. E você, moça, dá meia volta e vai embora. Porque a gente não acredita que a pregadora é você. Verdade, porque a pregadora vai vir de longe hoje pregar aqui. Vestida bonita, igual nós, ó, decente. Não toda rasgada. Calma, calma, irmão. Tô indo embora já, tá bom, senhoras? Eu não quero ficar incomodão. Tô indo embora, tá bom, dona? Já trouxe a senhora aqui, já ajudei a senhora, fiz a minha parte, tá? Não, senhor, o senhor vai ficar aqui, tá? Pois bem, meninas, meu nome é Luciene. Eu seria hoje a quem iria trazer a palavra aqui hoje, na casa de Deus. Mas eu resolvi fazer algo diferente aqui na casa de Deus. E eu fiz. Fiquei ali sentada pra ver cada um dos irmãos que passasse pra vir à casa de Deus, a atitude de vocês. E olha, me decepcionei, hein? Porque vocês, nenhum de vocês, viveu a verdadeira palavra que é pregada naquele altar todo dia. O que que adianta, gente? Você está todo dia aí no culto e não estão vivendo a palavra. Esse moço aqui, como vocês mesmo dizem, ele não fica, ele não vai na igreja, como vocês têm a frequência de ir. Só que ele teve a atitude que vocês eram pra ter e vocês não tiveram. E o culto se encerra, tá? O culto foi esse. Vocês, ter mais amor ao próximo é um dos mandamentos de Deus, tá bom? Vamos. Moço, você está de parabéns pela tua atitude, viu? Que o mundo se encha de pessoas com a sua atitude e não com a atitude das irmãs. E aí, pessoal, o que que vocês acham? Vocês gostaram da forma que hoje eu preguei o evangelho? Deixa aí nos comentários, tá? Oi, Júlia. Oi, Tia Lu. Tudo bem? O que você está fazendo aí? Eu estou lavando roupa. E cadê sua mãe? Tá lá na sala. Ah, tá bom. A tia vai lá, tá? Tá. Uma aguinha. Oi, Adriane. Nossa, minha irmã. O que que você está fazendo aqui em casa logo cedo? Me assustou? Ué, você não pediu pra mim vir aqui fazer um favor pra você? Mas já me estressei assim que eu cheguei aqui. Você estressou? Nossa, como sempre, né? Estressadinha de manhã. O que que aconteceu? Fala pra mim. Por que você está tão chateada? Tua filha ali, lavando roupa. Adriane, ela não tem idade pra lavar roupa. Um tanque está aqui nela, ju de ação. Ô, você tem que ter cabimento às coisas que você manda a menina fazer? Eu acho isso um absurdo. Peraí, deixa eu entender que é engraçado pra mim. Você está incomodada que a minha filha está lavando roupa pra mim? Nossa, Luciane, é um absurdo isso. A minha filha está aprendendo, né? Desde pequena que tem que fazer serviço. Que tem que me ajudar. Isso é simples. Concordo com o ser, irmã. Concordo plenamente que tem que ensinar mesmo. Mas no tempo certo e na hora certa. Você lembra o que a nossa mãe fez com a gente? Acho que você não lembra, né? O que a gente passou com a nossa mãe. Aí você quer ser igual a nossa mãe. Adrela, tem que quebrar esse tabu. Não é porque nós passamos aquilo com a nossa mãe que nós temos que fazer com os nossos filhos. Quebra esse tabu. Não é porque a nossa mãe, desde pequenininha, fazia nós lavar aquelas botas pretas, machucar as mãozinhas da gente que nós temos que ensinar nossos filhos. Não é assim, Adrela. Tudo tem tempo. Ela vai ter que aprender. Eu concordo plenamente. Como nós também tivemos que aprender. Mas tudo no tempo certo. Você gostou do que a mamãe fez com você? Hoje eu só tenho que agradecer a mãe. Olha, a grande mulher que eu me tornei por ter aprendido desde nova. a fazer as coisas, a ser independente. E outro, não sei. Você está fazendo tempestade em um copo de água. A minha filha está colocando a roupa dentro da máquina. Depois ela vai estender. Não está fazendo nada pesado. Ela não está lá no sol quente, né? Pegando pedra, terra, essas coisas. Eu sei o limite da minha filha. E aqui em casa tem tempo pra tudo. Agora ela está fazendo um servicinho. Mais cedo ela lê um livro. Fez a lição dela. Depois que ela chegar da escola, ela vai ter o tempo de brincar. De ficar na tela. Você que está equivocada, fazendo tempestade. Você está entendendo? Andréa, você faz da sua filha como se ela fosse um robô. Sabe o robô? Eu ligo ele agora e ele faz tal coisa. Eu desligo ele. Eu ligo o robôzinho e ele faz mais uma coisinha. Eu desligo ele. Andréa, ela é uma criança. E você tem que ter noção disso, tá? Mas eu não vou discutir mais. Já falei pra você. Você está sendo igual a nossa mãe. Igualzinho a nossa mãe, tá? Você ao invés de quebrar as, como falam, as antecedências de trás. Não. Você quer carregar junto com você. Tudo que nós passamos com a nossa mãe, eu vejo. Até com o marido, Adriana. Olha o jeito que você trata o coitado do Adriano. Agora eu sou errada. Não, calma. Agora eu sou errada de fazer o meu esposo dividir o serviço comigo. Por quê? Não é justo também? Luciene, eu trabalho fora, tô ensinando a minha filha, né? Desde nova, a fazer as coisas, a me ajudar, ser independente. O meu marido me ajuda desde casa. Lava louça, lava roupa também. Agora eu sou errada. Agora eu tenho que ficar lá. Eu vou fazer o serviço. Eu tenho que ser a dona da casa. E quem tá falando? Não sei que eu tô falando sobre isso. Que eu tô errada. Então do que você tá falando? Seja claro. Se o meu marido ajudar você dentro da casa, tem que ajudar mesmo. O meu também ajuda. Mas seja clara, que eu não tô entendendo. O que que tem de errado nisso? Adriano, o coitado chega do serviço? O coitado, às vezes, tem que fazer janta. Porque você tá com a unha fresca. Não pode sujar a unha e manchar os esmaltes. É, tem que ter cor, tem que ter solução. Olha, Luciene, eu já entendi você, minha irmã. Você não faz nada disso, então você tá incomodada. Sim, muitas vezes eu peço pra ele fazer as coisas pra mim. Porque eu tô com uma unha feita, um cabelo feito. Eu vou sair com as minhas amigas. Mas isso a gente conversou entre si. Entendeu? Eu acho que você tem que cuidar do seu casamento, da sua família. E não vim me incomodar com as coisas que eu tô ensinando pra minha filha. E como eu trato meu marido. Eu sinto muito, irmã. Você tá sendo intrometida. Ai, tá bom, André. Eu tô intrometida. Faz o que você quiser com a tua família. Eu vou lá cuidar da minha, igual você tá mandando, né? Depois, você só não chora igual hoje a nossa mãe chora. Tá bom? Gente, que absurdo. Minha irmã vem aqui se incomodar com as coisas que eu faço. Vocês já passaram por isso? Quem que tá com a razão nessa história? Eu ou a minha irmã?